Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor E perder com você viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor E perder com você viajar Nessas asas de amor pelo ar Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor E perder com você viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor E ter sempre você, teu calor E perder com você viajar Nessas asas de amor pelo ar J.P. Gravações O rocavalo de pau Meu coração se entrega a razão De sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor E perder com você viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor E perder com você viajar Nessas asas de amor pelo ar Vem vida de gado Quando chove no sertão O homem que é fazendeiro Bate o rebem que na perna Dando as ordens ao baqueiro Acho bom rever o gado Sou do pelo tabuleiro Vaqueiro que não dá duro Viver duro o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro Viver duro o ano inteiro O vaqueiro nordestinho Com seu peito encorajado Grita, eita, tempo bom Meu patrão tá estribado Na festa de apartação Mulher, vaqueiro e patrão Vagueja de sanfoneiro Comissão quer boi na faixa Patrão quer ganhar taça E a mulher só quer vaqueiro Comissão quer boi na faixa Padrão quer ganhar taça Vaqueiro que não dá duro Viver duro o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro Viver duro o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro Viver duro o ano inteiro Viver duro o ano inteiro JT Gravações 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 JT Graves 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 Nunca mais, nunca mais Quero você, você não me merece Cresce, desaparece Você foi muito ruim De agora em diante Quem me quiser vai ser assim Só vou gostar de quem gosta de mim ZB Gravações Por favor, cavalo de pau Por que será? Por que será? Que o coração da gente nunca esquece Guarda tudo o que acontece Por que será? Meu coração Vê se esquece essa louca paixão Minha cabeça não tá mais afim Por que será? Meu coração Que ainda existe em trazer louca a mim Nunca mais Quero você, você não me merece Cresce, desaparece Você foi muito ruim De agora em diante Quem me quiser vai ser assim Só vou gostar de quem gosta de mim Nunca mais Nunca mais Quero você, você não me merece Cresce, desaparece Você foi muito ruim De agora em diante Quem me quiser vai ser assim Só vou gostar de quem gosta de mim Ser feliz Com você é o que eu sempre quis Então me diz Se ao meu lado também és feliz Tanta incerteza Tanta incerteza Não sei o que fazer Eu te amo tanto Só não sei de você Meu amor O que eu não quero é te fazer sofrer Eu também sou feliz E ao teu lado eu quero viver Essa incerteza Essa incerteza É o meu jeito de amar Tenha certeza Ninguém vai nos separar Se tu és feliz Se tu és feliz Meu bem Eu sou feliz Acabou a minha indecisão Acabou a minha indecisão Também vou te amar dentro do meu coração Só existe lugar Só existe lugar Pra nossa paixão Sou feliz Meu bem Sou tão feliz Se te magoei Meu bem Eu nunca quis Não me vou te amar Não há indecisão É só teu meu coração É o que sempre vou falar ZP Gravações Forró Cavalo de pau Ser feliz Com você é o que eu sempre quis Então me diz Se ao meu lado também és feliz Tanta incerteza Não sei o que fazer Eu te amo tanto Só não sei de você Meu amor O que eu não quero é te fazer sofrer Eu também sou feliz E ao teu lado eu quero viver Essa incerteza Essa incerteza É o meu jeito de amar Tenha certeza Ninguém vai nos separar Se tu és feliz Meu bem Eu sou feliz Acabou a minha indecisão Amo e vou te amar Amo e vou te amar Dentro do meu coração Só existe lugar Pra nossa paixão Sou feliz Meu bem Sou tão feliz Se te magoei Meu bem Eu nunca quis Amo e vou te amar Amo e vou te amar Não há indecisão É só teu meu coração É o que sempre vou falar Quando eu parti daqui E que Deus me perguntar Que conte a sua vida Eu vou te falar Minha vida foi num campo Sertão nenhum do gado Nunca fui à escola Em vaqueiro fui formado Corria pelos campos Montado em meu cavalo Sempre foi meu automóvel Meu ganha-pão Atrás do gado Correr nas vaquejadas Sempre foi minha paixão Derrubar o boi na faixa Para ser um campeão Dançar o meu forró Acompanhado com minha maquiagem Tomar minha caninha Pra ficar mais animado Reunir-se com os amigos Pra cantar as emboladas E falar em poesias De amor e dar de gado Se o Senhor me perguntar Se um dia eu fui feliz Minha vida de vaqueiro Foi tudo que eu sempre quis Se o Senhor me perguntar Se um dia eu fui feliz Minha vida de vaqueiro Foi tudo que eu sempre quis J.P. Gravações J.P. Gravações J.P. Gravações Forró, cavalo de pau Quando eu parti daqui E que Deus me perguntar Encontre a sua vida Eu vou te falar Minha vida Minha vida foi num campo Tantão meio do gado Nunca fui à escola Em vaqueiro fui formado Corria pelos campos E montado em meu cavalo Sempre foi meu automóvel Meu ganha-pão atrás do gado Correr nas vaquejadas Sempre foi minha paixão Derrubar o boi na faixa Para ser um campeão Dançar o meu forró Acompanhado com minha amada Tomar minha caninha Pra ficar mais animado Reunir-se com os amigos Pra cantar nas emboladas E falar em poesias De amor, vida de gado Se o Senhor me perguntar Se um dia eu fui feliz Minha vida de vaqueiro Foi tudo que eu sempre quis Se o Senhor me perguntar Se um dia eu fui feliz Minha vida de vaqueiro Foi tudo que eu sempre quis A-мem qual não tem mais amélia Nem Romeu, nem Julieta Debruçada na janela Nem Rapunzel jogando suas tranças Hoje Papai Noel não me engana Mais criança Nem Rapunzel jogando suas tranças Hoje Papai Noel não me engana Mais criança Hoje não tem mais amélia Nem Romeu, nem Julieta Debruçada na janela Hoje não tem mais amélia Nem Romeu, nem Julieta debruçada na janela Nem Rapunzel jogando suas tranças Hoje Papai Noel não engana mais criança Nem Rapunzel jogando suas tranças Hoje Papai Noel não engana mais criança A verdade é que Amélia só vive no forró O meu tem hoje a Julieta não tá só Rapunzel soltou a franga e as tranças Tá Papai Noel do saco cheio de criança Rapunzel soltou a franga e as tranças Tá Papai Noel do saco cheio de criança Só que o tempo passou e tudo mudou E hoje a gente namora com o computador Só que o tempo passou e tudo mudou E hoje a gente namora com o computador ZP Gravações Hoje não tem mais Amélia Nem Romeu, nem Julieta debruçada na janela Hoje não tem mais Amélia Nem Romeu, nem Julieta debruçada na janela Tem Rapunzel jogando suas tranças Hoje Papai Noel não engana mais criança Tem Rapunzel jogando suas tranças Hoje Papai Noel não engana mais criança A verdade é que Amélia só vive no forró O meu tem hoje a Julieta não tá só Rapunzel soltou a franga e as tranças Tá Papai Noel do saco cheio de criança Rapunzel soltou a franga e as tranças Tá Papai Noel do saco cheio de criança Só que o tempo passou e tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou E hoje a gente namora com o computador Com o computador Só que o tempo passou e tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou E hoje a gente namora com o computador Com o computador Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Faria de você meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Lua, bradeada, solidão Imagem colorida da paixão O teu olhar é tão conquistador É pra ti energia, luz e cor Ilumina minha noite escura Arrancando meu peito essa dor Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Faria de você meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mas sinto que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Desperta em mim um sonho antigo de amar Mas sinto que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce ou pegante Desperta em mim um sonho antigo de amar Desperta em mim um sonho antigo de amar Forró, cavalo de pau J.P. Gravações Lua, bradeada, solidão Lua, bradeada, solidão Imagem colorida da paixão O teu olhar é tão conquistador Reflete energia, luz e cor Ilumina minha noite escura Arrancando meu peito essa dor Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Faria de você meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mas sinto que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce ou pegante Desperta em mim um sonho antigo de amar Mas sinto que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce ou pegante Desperta em mim um sonho antigo de amar Desperta em mim um sonho antigo de amar Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor Amor sincero, amor bonito, amor real Amor bandido, amor fingido, amor carnal Amor que queima amor, nem chama amor astral Olhando o céu sinto o amor zodiacal Amor de touro, decanato de leão Amor de câncer com amor de escorpião Amor de peixes habitando em aquários Amor de gêmeos com amor de sagitário Capricórnio e anel som Acendente em fogo Amor de libra equilibrando Amor de ares se tocando Amor de virgem não tem planos Amor que morre por amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor, pelo teu amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor Forró, cavalo de pau JP Gravações Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor Amor sincero, amor bonito, amor real Amor bandido, amor fingido, amor carnal Amor que queima amor em chama amor astral Olhando o céu sinto o amor zodiacal Amor de touro decanato de leão Amor de câncer com amor de escorpião Amor de peixes habitando em aquários Amor de gêmeos com amor de sagitário Capricórnio e anel som Acendente em fogo Amor de libra equilibrando Amor de ar e se toca Amor de virgem não tem plano Amor que morre por amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor Pelo teu amor, pelo teu amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário um ovo Pelo teu amor Quem, quem quiser meu coração Tem que me fazer feliz Me tirar da solidão Um amor, um bem querer Sem juízo me entrega No teu colo amanecer Quem, quem quiser meu coração Tem que me fazer feliz Me tirar da solidão Um amor, um bem querer Sem juízo me entrega No teu colo amanecer Sei que para amar Tem que ganhar Vou te perder mais Mas meu coração Já se cansou Não quer sofrer Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou J.P. Gravações Vou ao cavalo de pau Sei que para amar Tem que ganhar Pode perder mais Mas meu coração Mas meu coração Já se cansou Já se cansou Não quer sofrer Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Te quero muito mais Do que preciso Se vier pra mim Não precisa aviso Te conto de montão Virou obsessão Te trago em pensamentos Que é pura miragem Te vejo em lugares Bolando sobre areia Brincando com as ondas A luz da lua cheia Canta coração Faz real essa paixão Quem sabe essa canção Traz você pra mim Traz você pra mim Uma linda regota Extrai minha vontade No acorde o violão Te procuro na canção No acorde o violão Te procuro na canção Me perco em momentos e ilusões Pra acalmar meu coração Que está louco por você Me consola Por tocar de uma safona Quando a gente dançava Até o dia amanhecer Me perco em momentos e ilusões Pra acalmar meu coração Que está louco por você Me consola Me consola Por tocar de uma safona Quando a gente dançava Até o dia amanhecer Só também gravações Forró, cavalo de pau Canta coração Faz real essa paixão Quem sabe essa canção Traz você pra mim Voa linda regota Extrai minha vontade No acorde o violão Te procuro na canção No acorde o violão Te procuro na canção Me perco em momentos e ilusões Pra acalmar meu coração Que está louco por você Me consola Por tocar de uma safona Quando a gente dançava Até o dia amanhecer Seisou, machucou minha esperança Me enganou Prometeu voltar pra mim Te esperei No Natal feito criança Que coloca na janela O seu sapatinho Te amei Me entreguei de corpo e alma Mas você não entendeu O valor que eu te dei Me magoou Esquecendo que na flor Entre as pétalas tem espinho Pra ver quem a desprezou Me magoou Esquecendo que na flor Entre as pétalas tem espinho Pra ver quem a desprezou Agora é tarde Agora é tarde Não te dou meu carinho Agora é tarde Tem outro no meu ninho Hoje eu estou Amando e sendo amada Não me importa mais nada Eu já tenho outro amor Agora estou Agora estou Amando e sendo amada Não me importa mais nada Nem que você voltou Agora é tarde Agora é tarde Não te dou meu carinho Agora é tarde Tem outro no meu ninho Hoje eu estou Amando e sendo amada Não me importa mais nada Eu já tenho outro amor Agora estou Amando e sendo amada Não me importa mais nada Nem que você voltou Porra, cavalo de pau Só também gravações Você pensou Machucou minha esperança Me enganou Prometeu voltar pra mim Esperei No Natal feito criança Que coloca na janela O seu sapatinho Eu te amei Me entreguei de corpo e alma Mas você não entendeu O valor que eu te dei Me magoou Me magoou Esquecendo que na flor Entre as pétalas tem espinho Pra ver e que a desprezou Me magoou Esquecendo que na flor Entre as pétalas tem espinho Pra ver e que a desprezou Agora é tarde Agora é tarde Não te dou meu carinho Agora é tarde Tem outro no meu ninho Hoje eu estou Amando e sendo amada Não me importa mais nada Eu já tenho outro amor Agora estou Amando e sendo amada Não me importa mais nada Nem que você voltou Caminhoneiro A estrada é sua vida Mas tantas vezes A estrada é sua morte Caminhoneiro Como eu te admiro Caminhoneiro Antes de tudo é um forte Tem que ser forte Pra não tombar na estrada Tantos buracos Tanta saudade da amada Tem quebra-mola E não tem quebra-solidão Passei em casa E mora no seu caminhão Na sua vida Tem subidas e descidas Tantas trancadas Problemas na contramão Mas sofre muito Quando as vezes Falta freio Para parar E pensar Numa louca paixão Auei 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 Lauei Lauei Devagar pra chegar E viver Auei 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 Lauei Lauei Caminhoneiro O progresso É você JT Gravações Forró Forró Cavalo de pão Caminhoneiro A estrada É sua vida Mas tantas vezes A estrada É sua morte Caminhoneiro Como eu te admiro Caminhoneiro Antes de tudo É um forte Tem que ser forte Pra não tombar na estrada Tantos buracos Tanta saudade da amada Tem quebra-mola E não tem quebra-solidão Passeia em casa E mora no seu caminhão Na sua vida Tem subidas e descidas Tantas trancadas Problemas na contramão Mas sofre muito Quando as vezes Falta freio Para parar E pensar Numa louca paixão Auei 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 Lauei Devagar pra chegar E viver Auei 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 Lauei Lauei Caminhoneiro Progresso É você Eu sou mulher Com medo de certezas No clima quente Como o som desse farró Querendo sempre o que mais falta Que me beijam Arrepio Minha garganta Dá um nó Eu sou mulher Com medo de certezas No clima quente Como o som desse farró Querendo sempre o que mais falta Que me beijam Arrepio Minha garganta Dá um nó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Moreno Vem dizer Que o meu balanço E o forró Faz você estremecer Vem cá Vem cá Moreno Venha só Vem sentir como é gostoso O calor do meu suor Forró Forró Carvalo De pau JP Gravações Eu sou mulher Com medo de certezas No clima quente Como o som desse farró Querendo sempre o que mais falta Que me beijam Arrepio Minha garganta Dá um nó Eu sou mulher Com medo de certezas No clima quente Como o som desse farró Querendo sempre o que mais falta Que me beijam Arrepio Minha garganta Dá um nó Vem cá Vem cá Moreno Vem dizer Que o meu balanço E o forró Faz você estremecer Vem cá Vem cá Moreno Venha só Vem sentir como é gostoso O calor do meu suor Eu sou mulher Com medo de certezas No clima quente Como o som desse farró Querendo sempre o que mais falta Que me beijam Arrepio Minha garganta Dá um nó Eu sou mulher Com medo de certezas No clima quente Como o som desse farró Querendo sempre o que mais falta Que me beijam Arrepio Minha garganta Dá um nó Vem cá Vem cá Moreno Vem dizer Que o meu balanço E o forró Faz você estremecer Vem cá Vem cá Moreno Venha só Vem sentir como é gostoso O calor do meu suor Vem cá Vem cá Moreno Vem dizer Que o meu balanço E o forró Faz você estremecer Vem cá Vem cá Vem cá Venho Vem cá Venho Eu estou Doidinho pra saber Se você é mesmo uma mulher Que eu penso Vem pra minha cama Vem dizer que me ama Se transformar na dona Do meu pensamento Euzinho eu estou, doidinho pra saber Se você é mesmo a mulher que penso Vem pra minha cama, vem dizer que me ama Se transformar na dona do meu pensamento Ai, doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amou outra pessoa Que me quer somente como amigo Ai, doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amou outra pessoa Que me quer somente como amigo Euzinho eu estou, doidinho pra saber Se você é mesmo a mulher que penso Vem pra minha cama, vem dizer que me ama Se transformar na dona do meu pensamento E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo E meu desejo é namorar contigo Ai doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amo outra pessoa E me quer somente como amigo Ai doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amo outra pessoa E me quer somente como amigo E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo Lá, 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 lá Você me quer somente como amigo Lá, 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 lá Você me quer somente como amigo Você me quer somente como amigo